MÚSICA 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 Talvez voltarás quando o dia fendesca Ou em uma noite a luz esplandeça Irmãos, esperai que Jesus apareça Jesus, breve e breve, luz, 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 luz... E quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, hoje é domingo, estou aqui para trazer uma mensagem do céu para você, que possa ouvir, que você possa dar um tempo, sentar um pouco e meditar essa mensagem. Vou falar um pouquinho aqui sobre o trono branco, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz assim a Bíblia Sagrada. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, e grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, essa mensagem é um pouco pesado para aqueles que não obedecem a Deus. Aqueles que foram libertos por Jesus Cristo, essas pessoas vão sentir alegria agora, através dessa mensagem. Vocês que não me conhecem, eu me chamo pastor Paulo Sérgio Farias. Estou aqui na cidade de Goianira, Goiás, fazendo uma obra aqui na nossa igreja. Eu moro na cidade de Porto Velho, Rondônia. Alguns já me conhecem? Fica à vontade aí, que tem certeza que Deus vai falar com você, vai falar comigo e com todos. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos, naquele dia, já nos últimos, a Bíblia diz que será um julgamento total, que nunca houve desde o princípio, o julgamento de todas as pessoas, de todos os homens e mulheres, velhos. A Bíblia diz que vão estar perante o tribunal de Cristo, para ser julgado segundo as vossas obras, o que fizeram aqui na terra. E naquele dia, o mar vai entregar o juízo e também o inferno vai entregar o juízo, diante de Deus, diante do Filho do Homem. E ali vai comparecer todas as pessoas que fizeram mal, que não quiseram ouvir a voz de Deus, não quiseram servir o caminho do Senhor. E vão estar ali para prestar conta os que fizeram na terra. Felizem aqueles que realmente fizeram a vontade de Deus. A Bíblia diz que vão estar ali participando juntamente com todos os anjos nesse grande dia. E a Bíblia diz que o trono branco vai se erguer e vai estar sentado o Filho do Homem para julgar as nações, desde a fundação do mundo até esse dia. E a Bíblia diz que vai abrir os livros, os livros da Bíblia, o livro dos livros, e vai abrir o livro da vida. E aqueles que não se acharam, os seus nomes escritos no livro da vida, serão lançados fora e serão jogados no lago de fogo. E a Bíblia diz que João viu os mortos e grandes e pequenos diante do trono. E abriu-se outro livro que é da vida e os mortos foram julgados segundo as vossas obras. Eu fico pensando, meus irmãos, que hoje nós temos a oportunidade de nós deixar o pecado, abandonar o mundo, as coisas que o diabo tem oferecido para milhares, mas muitos não querem saber da sua salvação. Pensa que é uma brincadeira, pensando que não existe o julgamento, pensa que vai morrer e já morreu e ela não vai mais viver. Pensa que não vai prestar conta diante de Deus? Vai. Todas as pessoas, grandes e pequenos, juízes, promotores, políticos, que roubaram, que mentiram, enganaram as pessoas, vão comparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgados segundo as vossas obras. Vai comparecer os católicos, os idólatras. Vai comparecer os pastores falsos, mentirosos, que enganaram milhares de crentes com a sua vaidade, com o que eles faziam por trás, dinheiro, com as suas varezas, e vão ser julgados conforme o que eles fizeram na terra. Já receberam a sua recompensa. Diz a Bíblia que a nossa recompensa vem através das obras, daquilo que você faz para Deus. com honestidade, em santidade, fazendo o que Deus ordena. E não passando à frente do Senhor, mas muitas pessoas ali vão passar vergonha diante do trono branco e Deus vai rejeitar. E muitos vão perder a salvação. E muitos pensam que vão ser salvos da maneira deles, o que eles praticaram, pensando que vão ser salvos das coisas que eles participaram do mundo. E a Bíblia diz que, naquele dia, os livros vão abrir para julgar as nações, as igrejas, os pastores. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. O Papa, vai comparecer o Maomé, vai comparecer os ladrões, as prostitutas, as miniatrizes. Vai comparecer diante do tribunal de Cristo, aqueles que faziam coisa errada, as escondidas, tomavam a santa ceia em pecado. Vai comparecer os falsos mestres que enganaram com a sua sabedoria da carne. vai comparecer todas essas pessoas diante do trono branco para ser condenado diante do Senhor. Então, nós que estamos aqui tem de ser um servo obediente, obediente ao Senhor em todas as áreas. Em santidade, não para julgar ninguém, mas não tem de pegar aquilo que Deus manda. Não podemos ganhar dinheiro em custa, a custa da palavra. E muitas pessoas ganham dinheiro através da palavra. Tudo o que faz, cobra. Então, nós temos de pregar a palavra de Deus de graça. E naquele dia vai comparecer muitas pessoas diante do trono branco. E os livros que vão abrir vai aparecer onde Deus falou que era proibido fazer isso e muitos fizeram dizendo que isso era passado, que nós estamos no século XXI. no século de ganhar as almas de toda maneira e deixaram de fazer aquilo que Deus ordenou que andar em santidade, honestemente, ganhar as almas com sabedoria, mas muitos vão passar uma vergonha ou ter uma surpresa diante do Senhor naquele dia. Pensando que vão ser salvos e realmente não vai ser. Os que vão ser salvos é aqueles que realmente trabalharam com honestidade diante de Deus e vão receber galardão por tudo que sofreste aqui na terra com lutas, às vezes, não tendo dinheiro para fazer a obra de Deus, mas o Senhor nunca deixou na mão, mas fizeram pela fé, mas fizeram. então nós que fazemos a vontade de Deus somos criticados, caluniados pelos grandes, mas diante do tono branco eles vão pagar um preço muito caro de não ter recebido esses pequenos. A Bíblia diz que os pequenos são desprezados pelos grandes. Jesus, ele confundiu os sábios em revelar-se aos pequeninos e somos nós que não olhamos só para os grandes. A igreja bonita despreza os pequenos. Não foram evangelizar as aldeias, a cidade pequena onde tem os pobres, aqueles que realmente não tinham condições que viveram naquela situação difícil. Muitos, poucos pastores que teve essa coragem de visitá-lo e de ganhar para o reino dos céus. Os pastores de hoje não têm compromisso com as ovelhas perdidas que estão ali desgarradas. O feliz é aquele que vai atrás das ovelhas perdidas. Esses terão galardão naquele dia e o triunfo e vão se triunfar diante de Deus, o Deus misericordioso, maravilhoso. Mas para aqueles que não obedeceram ao Senhor, a recompensa será no lago de fogo, como dito aqui a Bíblia, na continuação da palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11, como dito aqui a Bíblia, o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, essas pessoas fizeram o mal, essas pessoas que não quiseram obedecer a santidade, a doutrina da Bíblia, os livros condenaram, que vai salvar as pessoas, irmãos, nas igrejas, nas dominações, nos ministérios, não é o estatuto bíblico da igreja onde o pastor fez o seu estatuto, não, é o estatuto bíblico, é a Bíblia que vai salvar. Se você viver a Bíblia a Bíblia e os mandamentos de Deus, você será salvo. Como diz a Bíblia em João, capítulo 14, versículo 14, 15, tudo o que pedi em meu nome e crendo receberás, se me amardes e se guardarem meus mandamentos, serão salvos. Se você não guardar a palavra de Deus, os livros vão abrir para julgar nações e aqueles que não tiver de acordo com a Bíblia, aqueles que não obedeceram a palavra de Deus, vão ser julgados e ser condenados, será condenado. Mas aqueles que perseverar até o fim e guardar as palavras de Deus, serão salvos. E essa mensagem eu deixo para vocês nessa manhã maravilhosa, diante do trono branco vai comparecer tantas pessoas que vão passar vergonha pensando que vão ser salvos da maneira deles, deixar o mundo nas suas vidas e não examinar as escrituras para santificar vossas vidas. Serão julgados e condenados naquele dia diante do Deus vivo e poderoso. E aqueles que for fiel, que é pouco, da porta estreita, esses vão ser salvos porque não fez excepção de pessoas e trabalharam na seara do Senhor com honestidade e santidade para resgatar as almas para o reino dos céus. Esses são salvos e guardaram a palavra de Deus. foram criticados e humilhados pelos grandes. E os grandes serão humilhados diante do Senhor naquele dia e não terão salvação e serão lançados no lago de fogo. E nós que perceberam até o fim com a Bíblia Sagrada, vivemos no Espírito e morremos no Espírito. Porque aqueles que vivem no Espírito têm que viver para sempre. E aqueles que nasceram no Espírito e voltaram à carne, as concupiscências da carne não herdarão os céus. Mas aqueles que perseveram até o fim no Espírito, esses terão galardão naquele dia e Deus vai recompensar aos seus filhos. Deus abençoe vocês. Hoje é domingo. Hoje, a data de hoje é 22 de setembro de 2024. Aqui é o pastor Paulo Farias. Obrigado a todos. Vamos se preparar para o dia do Senhor. Vamos estar firme diante de Deus vivo para que a gente não seja condenado naquele dia. Mas a gente vai fazer o melhor para com Deus e deixar Ele feliz. E nós temos o nosso galardão. A paz para todos e até o próximo vídeo. Graças, Dom, por esta vida pelo bem que revelou Graças, Dom, pelo futuro e por tudo que passou pelas bênçãos derramadas pela dor pela frisão pelas graças